Oi galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o APG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, eu vim trazer nova atualização desse incrível Adam de Ben 10, galera. Um Adam que adiciona mais de, sei lá, 50, sei lá quantos Omelitrix tem nesse Adam, galera. Eu acho que é mais de 50 Omelitrix diferentes aqui, galera. Total, só essa fileirinha aqui, eu já tenho 10, 20, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20... Não, aqui tem 20. Oh, meu Deus, eu tô embolando, galera. Mas eu não vou mostrar todos esses relógios, porque senão eu já ia ficar aqui até amanhã, galera. Vou selecionar alguns relógios aqui pra mostrar pra vocês. Primeiro, vamos pegar esse do Força Alienista Preto, aqui que eu gostei do design dele. Vamos ver, ROT. Nossa, muito top, parece que tá pegando normal, galera. Parece que foi arrumado o bug, temos aqui o gigante. Muito legal, tá virando os aliens, realmente. Parece que o bug que tinha foi arrumado, não sei o certo, se tá tudo certo, mas... Diamante? Ah, o diamante não tá. Fogo va, vamos ver o fogo va, o fogo va pegou. Ó, muito bonito. Agora vamos tentar um outro Omelitrix aqui. Meu Deus, vamos cancelar ele. Ixi, bugou, galera. Tá meio bugadinho nessa parte, mas tudo bem. Vamos pegar esse Omelitrix aqui do Albino Vermelho. Que eu gosto dele. O design dele aqui. Vamos ver. Eco, Eco. Ih, deu certo, Eco, Eco. Vamos virar o Eco, Eco Supremo. Eco, Eco, Supremo. Ah, mas esse daqui é igual ao Eco, Eco do Home Universo. Não, eu não gostei muito, não. Não, eu queria o Eco, Eco igual o do Ben 10, só que cor de vermelho aqui, ó. É igualzinho o do Albino Antigo, né? Tá, vamos pegar um azulado, sei lá. Essa cor aqui é aleatória, só pra testar mesmo. Tá, vamos ver esse aqui. Ben 24. Ixi, ficou com o relógio da Gwen. Eu acho que tem alguns bugs que ainda tem que ser corrigido aqui. Mas nada muito OP vai atrapalhar a sua jogabilidade. Só vai aparecer que é um relógio e no final é outro relógio, tá? Vamos ver esse roxo aqui. Vamos ver esse roxo que que tem. Acho que vai ter o modo os zumbis. Sim, os zumbis. Acertei, acertei. Esse daqui é a versão do Home Universo de zumbis. Aí tem esse daqui que é um dos que eu mais gosto. Deixa eu ver aqui, a mistura aqui, ó. Que nem a mistura aqui, ó. Do Enormo Ossalo com o diamante. Aí tem aqui também o Enormo Ossalo com aquele de um lado que faz o... Esqueci o nome dele. Tem outros aqui também, galera. Realmente tá incrível. Aí vamos pegar o que eu mais gosto, que é do Ben 10.000, né? Cadê o do Ben 10.000? Não, sumiu do Ben 10.000. Eu vou ter que procurar aqui. Ah, não vou procurar, não, galera. Vamos testar aqui o... Vamos pegar o do Ben 10 normal aqui. O Home Universo. Vamos ver se dá pra virar o Supremo normal. Friagem. Friagem Supremo, normalzinho. Muito legal. Deixa eu ver o... Vamos testar outros aliens aqui. Vamos ver se dá pra vir o próximo aliens. Ah, nossa! Foi arrumado. Realmente, galera. Gostei disso. Porque foi arrumado o bug. Porque antes você não conseguia virar todos os aliens. Ficava bugando e tal. Mas agora foi arrumado esse bug. Eu achei isso bem interessante, RAT. Alguns aliens tão meio bugadinho. Mas nada que atrapalhe a jogabilidade. Vamos ver aqui o outro alien. Vamos ver o alien X. Alien X! Oi! Eu sou o alien X. Você chega bem aqui. Vamos falar com quem que é a Serene. Ah, com quem primeiro tiver. Cadê aqui? Oh, meu Deus. Tive que conversar com ele. Vamos trocar ideia aqui. Vamos trocar ideia. Vamos trocar uma ideia. Trocamos uma ideia, tá? Beleza. Agora vamos... Joguei fora a minha ideia. Joguei fora, eu acho. Agora você tem que trocar uma ideia com ele. Um troca uma ideia com o outro. Você troca aqui, ó. Troca uma ideia. Troca por outra ideia. Aí você só clica no... Eu acho que você tem que clicar no chão. Abaixar, sei lá. O que é com esse negócio. Eu não sei o certo como é que funciona essa habilidade do alien X. Mas tudo bem. Vamos tentar outro alien aqui. Deixa eu ver o macaco-aranha. Aí você fala. Cansei de ver, graças. Macaco-aranha supremo. Nossa, tá muito lindo. Então, galera. Basicamente, esse é o relógio. Esse é o Adam, galera. Realmente incrível de bem-dez. Com vários e vários only tricks diferentes. Pra você fazer uma série. Jogar com seus amigos. Se divertir. Realmente tá incrível, galera. Foi arrumado o bug antigo. Antigamente. De você não conseguir se transformar em todos os aliens. Agora você consegue tranquilamente. Sem dor de cabeça. E fácil e rápido. Tá muito top mesmo. Então, galera. Agora vai ser na passo a passo. De como você tá baixando. Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo. Vão clicar no link, tá? Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui. Quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui. Até tá carregando a página. Ó, carregou. Aí vocês vão... Opa, não deu certo. Vão clicar de novo. Tá meio bugando assim aqui. Essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos. E depois desses 9 segundos vai tá gerando o link. Caso apareça qualquer coisa. Vocês coloquem em cancelar. Tá, galera. Vamos esperar esses 9 segundos. Que já tá terminando, galera. Ok. Dá dois cliques agora. Voltem. Qualquer coisa, voltem. Opa. Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui. E fazer o download do addon. Assim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download. Vou entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então, vamos aqui. Download. E vão clicar em cima do addon que vocês querem tá instalando, galera. Então, galera. Agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando o seu addon. Basicamente, você vai criar um mundo novo. Ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo. Vamos selecionar o addon. Ativar, tá? Caso addon só tenha textura. Ok. Já ativou. Aí vocês fazem um reto. Mas caso o addon tenha textura e pack. Que a maioria dos addons tem. Mas você confere. Vem aqui, ó. Tá. Tem que ser a imagem igual dos dois. E confere o nome pra garantir, ó. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer addon, tá, galera? Basicamente, coloquem no modo sobrevivência. Porque ativa a E.R. Escolha a sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera. Instalado. Fácil e rápido a instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixem aí o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilha o vídeo aí com todo mundo aí. Pra tá baixando esse addon. Muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo.